Música O fascínio pelo mundo da aviação faz muita gente querer ter a própria máquina. E muito mais que lazer, as pessoas estão em busca de economia de tempo com deslocamento. Uma necessidade que vem sendo suprida pelos modelos leve esportivos, feitos aqui mesmo em Minas Gerais. Um trabalho para os engenheiros mecânicos aeronáuticos. Hoje a procura por aviões de pequeno porte aumentou muito no Brasil. E as empresas que produzem as aeronaves precisam deste profissional sempre por perto. Quando Santos Dumont fez o famoso voo no 14 Bis, talvez nem imaginasse o quanto a aviação iria se desenvolver. Música É uma paixão de todos os tipos, cores, tamanhos. Na década de 90 o crescimento dos ultra leves foi grande em todo o mundo. A evolução chegou de estruturas simples a projetos mais elaborados. A indústria do ultra leve surgiu aqui no Brasil há uns 30 anos atrás e é como se fosse reinventando o avião. Então as técnicas de fabricação, o surgimento do CAD como a ferramenta de projeto fez com que essa indústria fosse muito impulsionada. De olho nesse mercado, a aviação brasileira se desenvolveu. Surgiram as aeronaves leves esportivas, fabricadas aqui mesmo no país. Em 2011, a Agência Nacional de Aviação Civil implantou essa nova categoria. As máquinas são obrigadas a seguir regras internacionais, como a disposição do trem de pouso e o peso máximo para decolar, que é menor do que nos ultra leves. Um mês é o tempo necessário para construir um avião como este. O modelo tem baixo custo de aquisição e também de manutenção. Esta empresa atende clientes em todo o Brasil e a equipe daqui trabalha afinada para dar conta da demanda. A empresa funciona em um hangar no aeroporto Carlos Prates, em Belo Horizonte. São 23 funcionários, entre eles técnicos em manutenção de aeronaves, mecânica e eletrônica. E este engenheiro mecânico aeronáutico, Elvésio atua desde o início da produção até a entrega das aeronaves. Eu começo no momento que uma pessoa compra a aeronave. Aí eu abro um processo na ANAC para a construção dessa aeronave. E acompanho desde o início da preparação das peças, o corte em torno das chapas, até a fixação dos conjuntos e a montagem final da aeronave. E faz laudos que respondem a alguns itens de segurança determinados pela ANAC. Fala tudo o que tem na aeronave, as dimensões, o peso vazio, o peso cheio, o peso máximo que ela pode voar, as velocidades. E esse laudo é o primeiro passo para certificar esse avião junto à ANAC. Os modelos leves registram um baixo índice de acidentes. Surgiram para suprir a demanda de quem deseja se deslocar no país e não quer enfrentar as péssimas condições de nossas estradas. Além de economizar tempo. Alguns utilizam as aeronaves para lazer, outros para deslocamento também. Para sítios, fazendas, porque devido ao pequeno espaço requerido para pouso e decolagem, com 200 metros você pode fazer uma pista num sítio que você opera bem com esse tipo de aeronave. Um mercado que demanda profissionais competentes e qualificados. Legenda Adriana Zanotto